Música Olá amigos que assistem meu canal Tema de Volta E com mais um vídeo aula para todos vocês diretamente do Youtube gratuitamente Aqui por Oberdano Cimento Vamos hoje então com a vídeo aula do estilo Chubirinha De tocar o Chote Laranjeira Então para vocês terem uma ideia É bem diferente daquilo dos Bertuzzi Porque o Chubirinha enfeitou mais Fez um jeito bem mais barbalado, bem mais missioneiro Então para quem gosta pode tirar essa música gratuitamente Vamos lá então Uma voltinha da música para ver como é que é Bem certinho E depois os detalhes da primeira volta Beleza? Essa é a primeira volta desta música O normal dela é fazer aqui um pouco mais de cima Mas como o Chubirinha tocava bem no agudo Então a gente vai pegar dois abaixo aqui do normal Que é a posição normal Segue a mesma até aqui E aí você vai pegar o de baixo aqui para fechar Bem lento Bem para cá Vai fechando ainda Vai ficar assim Mais devagar Segunda voltinha Um pouco mais simples Um pouco mais simples E aqui tem um segredinho que ele faz Pega essa aguda junto E fecha Sobe um aqui Daí vai ficar desse jeito E aí vai pegar aqui Beleza vaporizada? Então esta é a primeira volta A primeira parte aí No estilo Chubirinha de tocar O Chote Laranjeira Se tu não olhou a videoaula passada Então vai nesse Vai nesse card aqui Adiciona essa playlist As tuas playlists Vai aqui na descrição do vídeo Que eu deixei o link Do vídeo Como encaixar o Chote No teclado Se você não sabe O baixo Com o Chote no teclado E deixa o like Para nos ajudar Comenta Compartilha Se inscreve Se não for inscrito Ativando o sininho As notificações Para sempre receber as notificações Beleza? Um forte abraço Até o próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!